No vídeo de hoje, vamos mostrar como fazer uma vedação hermética para um saco de pão. Para isso, precisamos apenas de uma garrafa de plástico vazia. Temos que cortar a parte do bocal com um pedaço ou uma tesoura. Nós removemos a tampa. Colocamos o saco plástico dentro do buraco e deslizamos para baixo. Abrimos a bolsa envolvendo a boca da garrafa com o plástico. Feche com a rolha deixando o plástico no meio. Desta forma, feche completamente e não entrar. Além disso, damos uma segunda vida a uma garrafa de plástico. Se você gostou de nos dar um like e se inscrever no nosso canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal.